Meio dia, 36 segundos. Me permita ler algo aqui agora, que eu vi nas páginas do Jornal Digital Folha de São Paulo. Eu ainda não consegui fazer uma interpretação, talvez você me ajude. Se há alguma coisa por trás dessas meias ou inteiras palavras, o comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, disse ver risco da atual crise virar uma crise social, que afetaria a estabilidade do país e que, segundo ele, diria respeito às Forças Armadas. Abre aspas. Estamos vivendo situação extremamente difícil, crítica, uma crise de natureza política, econômica, ética, muito séria e com preocupação que, se ela prosseguir, poderá se transformar numa crise social, com efeitos negativos sobre a estabilidade. E ele prosseguiu. E aí, nesse contexto, nós nos preocupamos porque passa a nos dizer respeito diretamente. Vilas Boas deu as declarações em inédita videoconferência, na sexta-feira passada, mas vazou agora, para dois mil oficiais temporários da Reserva. Me preocupa muito essa fala de um comandante do Exército a dois mil oficiais, dizendo que esta crise de estabilidade diz respeito diretamente a nós, diz respeito às Forças Armadas. Eu acredito que, de repente, pode ser uma verborragia, ou seja, a pessoa falar por falar. Recuso-me acreditar que um comandante do Exército fale categoricamente que diz respeito àquilo que está caminhando o país, essas estabilidades em todos os setores, na economia, no social e na política, seja obrigado à intervenção do Exército brasileiro. Recuso-me acreditar que, por trás dessas palavras, há a nítida impressão de prontidão do Exército brasileiro. Recuso-me, mas fiquemos atentos sobre as entrelinhas de tudo que for publicado de agora em diante relacionado ao Exército brasileiro ou às outras forças que compõem a Força de Segurança Nacional do Brasil. Por outro lado, depois de três liminares dadas pelo Supremo Tribunal Federal para que se obedeça ao rito, e depois de uma declaração do presidente da Câmara, do Eduardo Cunha, dizendo que, se ele caçar Dilma no dia seguinte, ele dizendo para os pares dele, para a oposição no Congresso. Eu caço Dilma hoje, amanhã vocês me caçam. Por aí dá para começar a compreender que há um grande acordão acontecendo aí. Para preservar cabeças, ninguém faz absolutamente nada e fica como está. Enquanto isso, numa outra meia conversa, tocando ideias ontem com um homem, com um amigo meu do ramo de postos de gasolina, o seu Aldo Locatelli, ele se preocupa muito que até o dia 19 deste mês, podemos ter mais 15% ou 15 centavos de aumento no preço da gasolina. Ele não quer acreditar muito nisso, mas é muito forte o boato na esfera da Petrobras, da necessidade de mais um reajuste de combustível. Ou seja, o Exército fala que pode haver interferência. As forças políticas começam a se acertar para ninguém caçar ninguém. A Petrobras começa a falar numa possibilidade de um novo reajuste do combustível. E com ele, o reajuste do pão, do ônibus, de absolutamente tudo. Com esses aumentos, aumentos de juros, dificuldade de crédito, o desemprego aumentando, as empresas fechando portas, grandes empresas desse país pedindo recuperação judicial. E não é só aqui no Brasil, não. Não é só aqui no Mato Grosso, não. Grandes corporações no Brasil pedindo recuperação judicial. Atentemos por aquilo que nos espera logo depois da curva. Esse é o Conexão Mato Grosso. Já estamos todos apostos aqui para esta edição desta quarta-feira, dia 14 de outubro do ano da graça de 2015. E lembrando a você que de sábado para domingo, meia-noite, queremos de volta ao horário de verão. Ou seja, você vai adiantar o seu relógio uma hora. É isso? É, nós adiantamos o relógio uma hora, né? Vamos ter que acordar mais cedo. Eu não sei se tem valido a pena realmente esse horário de verão no quesito economia. Mas fiquemos preparados então para a mudança da nossa rotina. Dois foram presos em tentativa de roubo e um chapeiro foi preso com mandato de prisão em aberto. Isso em Cuiabá. É a Ronda Policial com Wagner Zanã e Francisco Kraus do nosso Conexão. Imagens. Vestido aí, estava trabalhando, chapeiro, mas tinham mandado de prisão contra ele aí, lá de Mato Grosso do Sul. Você confirma isso? Está na ficha aí, né? E aí agora, como é que fica? Pagar ela e erguer a cabeça e ir para a rua de novo. Voltar a trabalhar? Com certeza. Da mesma forma que eu estava, eu vou voltar, né? Trabalhar. Quanto tempo que você estava foragindo? Um ano. E o que foi que aconteceu? O que você cometeu aí que tem para pagar? Tem que pagar aí uma quebra, né? Tinha meio aberto. Vai voltar para a cadeia agora? Vou voltar e vou sair de volta, tem a cabeça erguida, né? Tem que pagar. Você estava trabalhando, né? Com certeza. Trabalhando. Cometer crime e nunca mais? Jamais. Pagar e erguer a cabeça e voltar aí e trabalhar. Essa dupla aqui, hein? Eles estavam no bairro Três Barras, uma tentativa de roubo. Estavam numa moto, titã, de cor preta, placa adulterada. Presta atenção nesse detalhe, hein? Para tentar ludibriar a polícia ou alguém que por acaso viesse a anotar a placa da motocicleta, eles adulteraram a placa com fita preta. Eles só não contavam que ao perseguir uma vítima, fossem cair numa barreira policial. Daqui a pouquinho mais detalhes com os policiais. E aí, amigo? Deu errado aí, né? Como é que fica agora? Não roubamos, ué. Tentaram assaltar a mulher lá. Ela fugiu. Vocês bateram atrás e pararam no cerco policial ali na barreira? A guarnição estava fazendo barreira na entrada do bairro Três Barra. No momento que a vítima abordou a guarnição e explicou que foi tentativa de roubo, né? Tentaram roubar ela, só que a mesma não entregou o celular. Ela passou a característica para a guarnição. No momento que ela estava passando a característica, os dois passaram de moto e a guarnição fez a abordagem e trouxe aqui para a central e os flagrantes para devidas providências aí do delegado. Eles tentaram alguma fuga, alguma coisa? Com certeza. Tentou foragir e dar barreira, mas a guarnição abordou os mesmos aí. Estavam armados? Negativo. Segundo a vítima, ela só não entregou o celular porque ela viu que eles não estavam armados. Tentaram intimidar na Força Bruta mesmo. Isso, a mesma foi agredida porque ela não quis entregar o celular. É, vantagem nossa, né? Vantagem nossa. A polícia leva vantagem com muito ladrão, mas é ladrão demais, gente. E eu acho que esses camaradas ficam ali, param para beber uma cachaça, um trem e o diabinho começa a tentar. Vamos fazer um dinheirinho? Vamos. Acreditando na impunidade, acaba dando isso aí. A informação aqui que eu vejo aqui agora, mudando de assunto, que a empresa que lidera o consórcio do VLT em Cuiabá, CR Almeida, está à venda. Está, está à venda, uma empresa lá do Paraná, mais uma empresa que está com dificuldade. Uma das grandes empreiteiras brasileiras, ela não está envolvida num lava-jato, mas ela encontra dificuldades, está à venda. Ela fatura seis bilhões de reais, para você ter uma ideia. Sobre o VLT, sexta-feira foi escolhida a empresa que vai fazer um levantamento geral, o que não tinha sido feito até então. Essa empresa tem 120 dias para entregar para o governo uma radiografia ampla, geral e restrita. Sobre tudo o que você imaginar. O que falta, quanto falta, quanto custa para fazer, o que foi feito até agora, se foi bem feito ou não foi, como é que vai ser a integração entre os ônibus, quanto vai custar a passagem, um relato, uma fotografia. O governador Pedro Tax vai pegar na mão e virar uma fotografia do que será o VLT. Então, portanto, uma decisão oficial deve acontecer para o finalzinho de fevereiro, para o início do mês de março. Meio-dia, 11 minutos. A primeira participação ao vivo do imperador Jax Calil. Boa tarde, onde você está? Boa tarde, espera aí, você tem que me avisar. Está no telefone, o Jax Calil. Está no telefone. Ô, Kelino Rossi, nós estamos aqui no auditório do MT Hemocentro. Nós viemos aqui para falar de uma campanha que foi lançada na última segunda-feira, dia 13, que é a campanha de cadastro de medula óssea. Estão comigo aqui a senhora Margareth Buzetti, ela é presidente do Instituto Maria Estela, que, junto com o governo do Estado, está lançando essa campanha. E do outro lado aqui, a doutora Flávia Galindo, ela que é do Hospital Geral Universitário, que é o único hospital, lendo, credenciado para fazer essas análises do sangue que é colhido, para saber se a pessoa tem ou não condições de estar doando a medula óssea. Agora, é interessante nisso, porque muita gente tem um certo medo quando se fala em medula óssea. A impressão que dá é que vão arrancar a nossa medula óssea e a gente vai morrer. Mas não é bem assim. Como é que funciona isso, doutora? Exatamente. A confusão acontece quando a medula óssea e a medula espinhal. A medula espinhal é o que nós temos na coluna, onde passam os nossos nervos. E a medula óssea é o tecido que a gente tem dentro do osso. Hoje, nessa campanha, a pessoa vem para se cadastrar como doadora voluntária. Ela vai coletar só 5 ml de sangue. Esse resultado vai para o Redome, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, e se encontrar um receptor compatível, aí sim que ela vai ser submetida ao transplante. O transplante é a retirada de em torno de 10% da medula óssea, ou do fêmur, ou do osso da bacia. Em 48 horas, essa pessoa já está recuperada. E em 10 dias, a medula está totalmente restituída. Então, é um procedimento cirúrgico sob anestesia, mas relativamente simples. E mesmo assim, muitas pessoas temem em fazer. Exatamente. As pessoas ficam preocupadas por ser um procedimento cirúrgico. Mas o todo que fica é você poder salvar uma vida, é você solidarizar mesmo em estar ajudando pessoas que têm linfomas, leucemias ou outras doenças no sangue, que têm como única solução um transplante. Ok. Segundo alguns dados que nós temos aqui, Liano, no Brasil, cadastrados no Redome, são 4 milhões de cadastros já que existem no Brasil. Em Mato Grosso, pouco mais de 22 mil. Numa campanha realizada em Rondonópolis, conseguiu cadastrar pouco mais de 7 mil pessoas interessadas em doar sua medula óssea. Como é que foi essa campanha? Mato Grosso ainda tem muito por colaborar nessa campanha? Bom dia. Olha, tem sim. Na realidade, essa campanha de Rondonópolis, ela superou todas as expectativas. Foi a maior campanha já realizada de doação de medula óssea. Aqui no Mato Grosso, a gente tem ainda muita coisa que pode ser feita, principalmente em outros municípios, né? Cuiabá e outros municípios, todos teriam que fazer também para a gente ter esses doadores cadastrados. Porque só em Rondonópolis foi mais de 30% do total de Mato Grosso de cadastro. Exatamente. Foram 7 mil e 83 cadastrados. Isso é muita, muita coisa. Nós estamos aí com uma população de quase 2 milhões no estádio Mato Grosso. Isso ainda é o temor das pessoas? É medo? Da doação? Exato. Existe um mito sobre a doação de medula. A pessoa, como a doutora Flávia falou, ela acha que ela vai tirar, vai mexer na medula espinhal. E não é assim. É uma coisa bem mais simples. Hoje a gente tem doadores no Estado que se cadastraram em 2008, em Cuiabá e Rondonópolis, que doaram agora em junho a medula para alguém do Rio Grande do Norte, Natal. Isso é muito bacana, isso é muito especial para alguém fazer. A campanha começou no dia 13, segunda-feira. Ela se estende até que dia? Até o dia 23. E vai funcionar das 7 horas da manhã às 17, aqui no Hemocentro, sem intervalo para almoço. E a gente espera que a população compareça para fazer essa doação. Ok. Quero perguntar para a doutora Flávia o seguinte. Precisa, é necessário algum tipo de cuidado para essa pessoa que vem para se cadastrar neste momento? Não. Ela precisa ter entre 18 e 55 anos, estar em bom estado clínico, bom estado de saúde, se deslocar até o auditório do Hemocentro, portando um documento com foto. Só isso nesse momento? Só isso nesse momento. Ela se cadastra e caso seja necessário, em algum momento, que ela possa fazer essa doação? Ela pode existir também? Exatamente. Ela se cadastra, mas se existir um receptor compatível, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, juntamente com o Hemocentro, entram em contato com esse possível doador. E no momento que ele vai fazer a decisão, se ele quer ou não se submeter ao transplante. Nesse momento é praticamente uma intenção. Isso, exatamente. Ainda fica facultado ao doador a escolha do transplante. Ok. Muito obrigado a ambas pelas informações. A senhora gostaria de colocar mais alguma coisa, mais alguma informação? Quer fazer um pedido? A gente gostaria que as pessoas participassem, viessem a fazer a doação, porque o povo cuiabano é muito solidário, o povo matogrossense é muito solidário. E a gente espera, a gente precisa de voluntários para a campanha. E se alguém quiser nos ajudar, estamos aqui no Hemocentro. Ok. Lembrando que você pode vir fazer o seu cadastro aqui no auditório do Hemocentro, tá? Na 13 de junho aqui, todo mundo conhece. É fácil de achar. Alguma coisa a mais que a senhora gostaria de observar? Essa campanha, ela tem o objetivo de atrair, de sensibilizar os doadores, mas também de conscientizar. Então, durante esse período, nós estamos aqui também passando informações para os doadores, e aproveitando a vinda deles ao Hemocentro e convidando-os também a serem doadores de sangue. Então, esse objetivo também fica junto com o pedido de doação de medula óssea. Muito obrigado mais uma vez a ambas. Lino, é com você. Esse é um chamamento importante, gente. 5 ml de sangue. As pessoas falam medula óssea, imagina que é rasgar o osso e arrancar. Não tem nada a ver disso. Isso vai para esse banco de dados no Brasil, e aonde tiver alguém precisando, você vai salvar uma vida. É muito importante isso. Você não sabe, eu imagino, a felicidade que deve ser para uma pessoa, ela saber que está doando para determinado ser humano. Esse cidadão recebe esta medula, e 2, 3, 4, 5, 6 meses depois a pessoa está andando, está vivendo, volta a uma vida normalíssima. Pensou que maravilha? Você dizia, olha, tem parte de mim nesse ser humano aí? É muito interessante isso. De 18 a 55 anos, se você goza de uma boa saúde, pare 10 minutos da sua vida. Pare o que você está fazendo, 10 minutos, e dê praticamente anos e anos de vida para uma criança, para um jovem, para uma pessoa de mais idade. É muito interessante isso. Não tem preço na vida você fazer algo por alguém, sem dúvida alguma. Um abraço aqui, deixa eu ver para quem, para o meu amigo lá de Rondonópolis, Rodrigo de Rondonópolis, indignado com o Brasil. Só a corrupção, população pagando com desemprego, aumento de impostos. E olha, por falar em aumento de impostos, vem mais aí, a CPMF vai acontecer. Sim, quer queiramos, quer não queiramos, a CPMF vai sair. Sabrina, um abraço para você, Sabrina e para a Suzete, lá no restaurante Dois Irmãos. O intervalo, voltamos daqui a pouquinho, para você que almoça, bom almoço. Não sai daí, voltamos já. Ok, já estamos de volta com o nosso Conexão MT. Lembrando, 96284389 é o seu canal de comunicação para falar conosco aqui. Para você passar informações, algo inusitado que você tenha visto na sua rua, na sua cidade. Passe, não se aveste. Esse é o seu canal de comunicação. Eu ia tocar num assunto aqui, mas eu não vou tocar, não. Vai que dá vontade de tocar, dá vontade de tocar. É só puxar a orelha de algumas pessoas aí que se acham donos da situação. A minha produção está pedindo para não falar isso. Mas quando se sentirem incomodados, quando formos marcar alguma entrevista, falem comigo, não falem com a minha produção. Minha produção não tem nada a ver com isso. O contato direto é meu. Eu gozo dessa relação pessoal com todo mundo. Então eu aproveito e falo, porque tem muita assessoria que estanca, que é funil. E não adianta você se reclamar e nem puxar os cabelos. Se ligar para você outra vez, Ana Cláudia, manda ligar para mim. Eu sou a pessoa. É bem dado o recado. Daqui a pouquinho eu vou dar nome, se vier com essa conversinha de se mostrar importante no setor. Porque ninguém é importante. Eu não sou, eu não é, ninguém é. O conjunto da obra, nós nos tornamos importantes. No conjunto da obra. É assim que funciona. Segundo bloco. De olho na escala. Lino Rossi, amigos do Conexão Mato Grosso, estamos aqui na Policlínica do Cospódio de Olho na Escala. E vamos direto para ela hoje. Dá uma olhadinha ali. Hoje, terça-feira à noite, atendendo aqui como clínicos gerais a doutora Pamela Cláudia, a doutora Valquíria Schmidt e o doutor Tiago Assis. Como médico infantil, ou seja, o pediatra da doutora Priscila Garcia e também um plantão extra aí do doutor Danilo. Ou seja, cinco médicos atendendo nesta noite de terça-feira aqui na Policlínica. Que eles vão ter que trabalhar pra caramba. Tá lotada. Dá uma olhadinha aqui como é que tá. Chega pra cá também, chegou a mostra desse lado aqui. Tá tudo ocupado. Fila bastante grande. E o socorrista chegando aí com o pessoal também pra ser atendido. Como a gente pode ver ali no box de atendimento. Fora isso tudo aqui, ainda temos o corredor aqui pra dentro, próximo dos consultores de atendimento do ambulatório. Dá uma olhadinha aí como é que tá. Tá bastante lotado, muita gente esperando já aqui nos corredores pra ser atendido. Mas muita gente ainda esperando passar, inclusive, pela triagem, né, pelo enfermeiro. Pra poder ter o início do atendimento. É bastante gente esperando. A senhora tá aqui há muito tempo esperando? Tá meia hora. Já está aqui? Já passou pela triagem? Não, eu vou passar pela triagem ainda. Tá esperando? Tô esperando. E a senhora, há muito tempo ou chegou aqui há pouco tempo também? Fui atendida até rápido. Cheguei até uns 10 minutos e já fui atendida. Fui atendida pela triagem agora pra ser atendida. Então tá bom. E acho que vocês estão atendendo? Acho que sim, né, eu tô guardando. Tem muito tempo que a senhora tá aqui? Minha mãe tá desde as 5 horas da tarde. Aqui, sentindo dor no braço até agora. E até agora ninguém atendendo? Ninguém atendendo, esperando chamar, né? Mas que tipo de dor no braço? Furungo no braço. Tá bem inflamado ali, né? Tá. Isso é uma calamidade um trem desse. Feio, tá feio. Não tem outro jeito, não sei esperar, né? É. Fazer o quê, né? Agora, a senhora tá aqui há bastante tempo. Os médicos estão chamando realmente o pessoal, a fila tá andando aí? Agora começou a andar. Que tocou o plantão, né? Tá chamando. Final do plantão, geralmente, os médicos já estão mais fadigados aí. O trabalho rende um pouco menos? Muito menos. Ainda bem que troca de plantão, né? Chega outros com fôlego novo, né? Fôlego novo, né? Aguardar fazer o quê, né? Muito obrigado. E a gente espera aí realmente que o atendimento venha rápido. Afinal de contas, quem está aqui esperando, está deixando de fazer outras coisas também para cuidar da saúde. Com imagens de Francisco Krauss Wagner Zanan para o Conexão Mato Grosso. Você vê, né? A escala todas com médicos, mas muita gente para ser atendido. Isso vem em um monte de coisas assim, sabe? As pessoas sem esgotamento sanitário, água de péssima qualidade, ruas sem asfaltos, esse calor terrível, essa poeira, o tempo faz calor agora, faz frio depois. Haja, haja estrutura para cuidar do povo brasileiro. Não é fácil, gente. Em qualquer lugar do país, você vai lá para o Oiapoque, vai lá para o Chuí e procura. Não tem um lugar de excelência nesse Brasil, meu Deus. Não tem. Próprio Estados Unidos. Há uma briga terrível. Eles estão, eles pegaram, nós pegamos o modelo do SUS da Inglaterra. Estamos adaptando. O SUS é uma grande ideia, mas faltam algumas coisinhas, evitar desvio de verba, enfim, botar mais dinheiro na saúde. Os Estados Unidos não têm. Se a pessoa não tiver uma onimédia da vida, morre. Não tem conversa. E o presidente Obama está querendo implementar agora um sistema parecido com o SUS brasileiro. E está havendo uma briga política terrível por conta disso. Ainda devemos levantar a mão e agradecer aos céus ainda, que mal e porcamente nós temos uma portinha para entrar. Agora de manhã o Calil foi para onde? No Pedra Noventa. Lino Rossi, de olho na escala hoje na Policlínica aqui do Pedra Noventa. Quarta-feira a escala é esta aqui, doutor Jaime Urquide. É um médico pediatra, é o único que está fazendo atendimento na manhã de hoje aqui na Policlínica. Na verdade ele deve ir até as 19 horas, né? Então só um pediatra. Está faltando clínico, viu, Lino? A prefeitura precisa correr atrás de um clínico geral para atender aqui no Pedra Noventa, pelo menos na quarta-feira. À noite, doutora Lauriane, também pediatra, estará fazendo atendimento, pelo menos essa é a previsão de que ela faça esse atendimento. Na sexta-feira, Lino, não tem médico aqui pela manhã, no diurno. Só à noite. Só à noite tem um clínico aqui, o doutor Paulo Vitor. Então existe aqui uma defasagem de médicos aqui na Policlínica do Pedra Noventa. É por isso que muitos moradores dessa região procuram Pascoal Ramos. Doutor Juvenal Dante, que na segunda-feira só à noite teve médico, viu, Lino? Só à noite. E esse médico que atendeu à noite veio na terça-feira pela manhã também. Então nós estamos aqui com uma defasagem de médicos grande. Na quinta-feira haverão dois médicos, pediatra e um clínico geral, mas à noite já não tem médico atendendo. Na sexta-feira só o doutor Paulo Vitor à noite atendendo. No sábado já está um pouco melhor, né? No sábado já tem clínico geral, pediatra, clínico geral, pediatra à noite também, de manhã e à noite, e domingo também a previsão é de que médicos pediatra e clínico geral atendam no período diurno e também noturno, Lino. Eu tenho problema na coluna, no joelho, já tem uns quatro meses que está o pedido, nunca me chamaram do Pascoal Ramos nem do Cuxipó, até hoje. Vai ter a morrícula paralítica para depois chamar. E lá tem ortopedista? Tem. E a senhora já tem um encaminhamento, mas não foi marcado? Nunca foi chamado. Nunca foi chamado até hoje. E eu tenho problema sério na coluna e no joelho. Aqui está cheio de gente, viu? Hoje o pessoal trouxe as crianças aproveitando o pediatra, o pediatra que está atendendo. Muita gente saiu para fora, Lino, porque não quer aparecer nas imagens. Então, mas hoje está cheio aqui pela manhã. Mas o atendimento já começou, o médico já está atendendo. O doutor Jaime Urquide. É, eu recebo aqui também uma mensagem da Marilene Dias, do Pedra 90. Ela dizendo o seguinte, olha, hoje, boa tarde, Lino, hoje tem uma reclamação para fazer. As policlínicas não têm médicos. Hoje precisei levar minha netinha com febre e a mãe dela também ruim. Moram no Pedra 90. Fomos na policlínica do Pedra, não tinha médico. Me mandaram, o Calil mostrou que só tinha uma médica só, né? E me mandaram para o Pascoal Ramos. Foi lá também, não tinha médico. Voltaram, voltamos na farmácia. Foi o jeito. Uma amoxina, R$ 44,00. Para quem recebe salário, paga aluguel, R$ 450,00 e luz, R$ 200,00 e pouco, água, R$ 100,00. Tivemos que emprestar R$ 50,00 para comprar o remédio. É difícil. Tem gente que acha tudo fácil, mas para gente honesta que ganha salário é difícil. É verdade o desabafo, amigo. Para quem ganha salário mínimo, paga aluguel ainda é extremamente difícil. Eu vejo aqui também uma reclamação do Wanderlain, dizendo que fizeram lá no pronto-socorro de Várzea Grande, botaram uma foto, outubro rosa, um trem bonito, lindo, outubro rosa. Vamos comemorar, igual eu estou aqui, outubro rosa, mas não tem mamógrafo em Várzea Grande. Comemorar o que lá, moço? Hein? Vocês tinham que protestar, vocês não tinham que comemorar o outubro rosa. Se vocês não têm mamografia, não conseguem atender as mulheres. Vocês tinham que fazer o outubro negro. O outubro negro, para chamar a atenção de governantes, que aí não tem do Ministério da Saúde, do próprio governo do Estado, sei lá quem de direito, para dizer não temos mamógrafo aqui, não temos absolutamente nada, nada, nada nessa cidade a comemorar. Nós temos tudo a se lamentar, tudo a reclamar, tudo a gritar. É isso sim. Modismo idiota esse. É um modismo idiota esse. Cuiabá ainda faz o outubro rosa, porque tem aí um ou outro mamógrafo funcionando. Vocês não têm. Conversa, moço. Maria vai com as outras agora. E o povo morrendo de câncer aí, mulherada tendo que atravessar a ponte para vir para cá. Já não basta essa debilidade do Ministério da Saúde, essa idiotice, essa escrotice do Ministério da Saúde em dizer que crianças de 17, 18, 19 anos não podem fazer mamografia. Que o pai tem que meter a mão no bolso e ir atrás numa clínica particular para fazer. Paizinho safado esse, sabe? Paizinho sem compromisso com a sua gente. Paizinho de política social meia boca. Meia boca. Dá 500, 600 reais aí para a família. Dá o circo. Dá metade de um pão e acha que está tudo bem. Acha que está tudo bem. Tira de uns para dar para outros. Brincadeira, moço. Paizinho safado. Paizinho sem vergonha. Sem uma política séria. Uma política direcionada ao social. Tem direcionada ao sócio. Mas ao social não tem. Uma política verdadeira, efetiva. Uma política de ponta. Uma política que cresce, sabe? Que cresce. Que se moderniza. Mas é aquela mesmice. Que nada. É uma cartãozinha de 500 conto para a família aí. Tá bom. O Brasil se vangloria. O Brasil se vangloria de botar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de famílias do Bolsa Família. Isso é uma vergonha. Essa política do PT deveria se virar, sabe em quem? Em Ruth Cardoso. Ela criou o Comunidade Solidária. Que ela trabalhava com as cidades mais pobres do país. Ela tinha uma política. E quando o prefeito chegou nela um dia, falou assim, olha, estou tão feliz da senhora me incluir no Comunidade Solidária. Eu falei assim, prefeito. O senhor devia estar é triste. O senhor tem que comemorar o dia que o senhor me mandar o ofício e dizer, não preciso mais de vocês. Não preciso estar nessa Comunidade Solidária. Porque o meu povo saiu da miséria. comemorar é isso. O que esse governo brasileiro deveria fazer é comemorar cada família que saia do Bolsa Família. Cada família que deixa de receber esmola do governo federal. Porque ele foi qualificado. Porque ele foi conduzido a um emprego. Porque os filhos dele foram conduzidos para uma escola. Tem alguns que são pilantras, que adoram receber o Bolsa Família. Fazem questão. Agora outros sentem vergonha. Porque o pai mesmo, o prazer do pai, é ele trabalhar, pegar o salário dele, passar no mercado, comprar um franguinho e botar na mesa aos domingos. Ele tem esse prazer. Ele se sente honrado em poder sustentar os seus. Diferente desse governo que quer botar todo mundo num curral. Todo mundo num curral. Eu não estou dizendo que tem que acabar com o Bolsa Família. Eu estou dizendo que nós precisamos trabalhar para tirar as pessoas do Bolsa Família para que elas possam andar com suas próprias pernas. Essa é a história. Um paciente que entrou em contato aqui conosco, na Band, fez uma denúncia de que o atendimento do Hospital Metropolitano de Várzea Grande estaria paralisado há pelo menos 10 dias. A nossa equipe foi lá conferir. Vamos ver. Imagens. Quem faz a denúncia é este paciente, que esperou 8 meses para fazer um exame. E quando chegou ao hospital, teve uma grande surpresa. As portas estavam fechadas. A gente fica emocionado porque a gente trabalha a batalha para conseguir alguma coisa. E quando precisa do poder público, precisa da saúde. Só um pouquinho, peraí. A gente chega aí e encontra tudo fechado. Faz gente de besta. Seu Vilmar se revoltou ao chegar no local. Por se tratar de um exame específico, ele já estava há dois dias em jejum. Não é fácil você aguentar esse tipo de exame. Eu estou aguentando. Cheguei aqui com fome, com sede, com água na mão, sem poder beber. Quando abre a porta, dou de cara com o quê? A menina do Dudu, da entrada, me falou que está em greve. Ah, eu fiquei indignado. Fiquei indignado. Fiquei bem ser revoltado porque nós temos um hospital de... Pô, quem entra aqui, pensa que é um hospital de primeiro mundo. É um hospital lindo, com tudo aí dentro. Mas parado, em greve. Como vemos, o pedido de exame está com data e hora marcada. Mas não houve atendimento e nem sequer satisfação aos pacientes. Nossa equipe de reportagem foi conferir. Pouco movimento e pacientes entrando e saindo do hospital, que estaria há pelo menos dez dias parado. Nestas imagens, vemos a recepção totalmente vazia. Seu José Inácio veio de Nossa Senhora do Livramento para buscar o exame, que deveria ser entregue com urgência, mas já completou 30 dias. Um descaso, principalmente para quem não tem condições de ir e vir. Eu vim aqui para fazer o exame de manhã. Jejum total. Sete horas da manhã fazer o exame aqui. Aí fui fazer o exame, quinze horas da tarde. Resultado, de dez a quinze dias para sair. Daí, como vocês estão vendo aqui, trinta dias praticando. Passar o resultado do exame. E a gente mora na roça, entendeu? Eu acho que, enquanto eu estou indo e vindo aqui, muitas coisas deixaram de ser feitas lá, entendeu? A favor da nação, porque eu sou um produtor. E, no entanto, é esse descaso total. As pessoas são tratadas como um joão ninguém, como pior do que um animal, porque um animal hoje tem vez o irracional. O Hospital Metropolitano de Varzé Grande sempre foi alvo de polêmicas desde o início do funcionamento. Já foi gerenciado pelo Instituto Pernambucano de Assistência Social, que teria contratado pelo menos nove mil cirurgias de alta complexidade e só realizado pouco mais de trezentas. Atualmente, está sob intervenção do governo do Estado. A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde, ontem à tarde, mas não responderam os nossos questionamentos. Se hoje pela manhã, mais uma vez, entramos em contato com a Secretaria, ainda não tivemos retorno. Só para dizer o seguinte, gente, isso aí enche o saco de qualquer um. Enche o saco de qualquer um. Estou em greve por quê? Estou em greve por quê? Alguma coisa está acontecendo. É salário? É pouco salário? É o quê? Gente, se não dá, vaza. Aqui está cheio de hospital precisando para contratar. Vaza. O que as pessoas não podem ser tratadas ou feitas? Tem pouco que é tratado melhor nesse país. Eu ia falar igual galinha e pouco, mas galinha e pouco nesse país é tratado melhor do que gente. Tenta entrar você numa pocilga lá em Lucas do Rio Verde com a roupa que você está. Você não entra. Você tem que passar o pé num trem, vestir uma roupa, você sai de lá para entrar na outra pocilga, você tem que usar outra roupa, tem que tomar banho. Não entra. Que seus porcos são tratados melhor do que essas pessoas. Eu acho um desrespeito flagrante de vocês. Flagrante. Pegar um miserável de um trabalhador, você sair lá da casa do caixa prévio, vir a pé, pegar carona, para buscar o resultado em 30 dias e vocês não têm a fachorra de entregar. Nem as lágrimas de um homem desse na porta, vocês não tiveram coragem de enxugar. E fica lá na pantinha querendo espiar o que está acontecendo. Peça demissão, vaza daí. Vaza. Mas não façam isso com as pessoas, pelo amor de Deus. Já chega o que estão fazendo. Já chega esse acharcamento que há nesse Brasil, meu Deus. Esse emprego rodando, desemprego rodando, prestações atrasadas, aluguel atrasado, luz cortada, esses ônibus que são uma merda, um lixo, uma pocilga, uma carroça. O cidadão com dor ser tratado desse jeito, pelo amor de Deus, se é falta de respeito com o ser humano. Eu duvido que você que trabalha aí, faria isso com o irmão seu. Com o amigo seu. Com o vizinho seu. Não faria. Daria um jeito para fazer, né? Olha, pelo amor de Deus, governador Pedro Taques. Cadê a Ana? Que irá passar uma mensagem para o governador Pedro Taques. Nunca se furtou a responder absolutamente nada. para pedir a gerência dele. Talvez ele não saiba o que esteja acontecendo. Talvez ele não saiba o que esteja acontecendo. Porque se soubesse, com certeza, ele não ia compactuar com esta falta de humanidade. Com esta falta de respeito flagrante. Com as pessoas. Sair de longe, dar com a cara na porta. E ninguém se indignar a responder essas pessoas. O que é pior ainda. Nenhum miserável do setor de saúde tem coragem de olhar para o cidadão e explicar o que está acontecendo. Se escondem atrás dos seus cachais. Se escondem nas suas confortáveis salas com o ar-condicionado. Mas não tem coragem de botar a cara e dizer o que está acontecendo. Reclame. Não estou recebendo salário. Não tem agulha. Não tem nada aqui. Faça alguma coisa. Reclame. Esse silêncio mostra descaso. Desrespeito. Flagrante desrespeito com as pessoas. Vaza, moço. Está ruim ser enfermeiro aí dentro? Vaza. Pega a enxada, vai capinar. Vai vender baú do Silvio Santos. Vai vender calcinha, sutiã pela rua. Faça alguma coisa que dê dinheiro. Mas não faça desfeito com as pessoas. É impossível isso. Eu quero agora... Cadê a dona Ana Cláudia? Eu quero todos os dias daqui pra frente. Todos os dias daqui pra frente, dona Ana Cláudia Fortes. Mostra a cara, não. Mostra o rosto. Cara, não. Mostra o rosto da dona Ana Cláudia Fortes aí. Todos os dias nós vamos passar nesse hospital e ver o que está acontecendo. Nem se for um teaserzinho só. Continua. Mete a mão na porta assim, ó. Até que alguém tenha coragem de vir falar que não vai mais abrir essa porcaria desse trem aí. Já fecha de uma vez. Desilude as pessoas de uma vez. Mas não brinque com elas. Olha lá, olhando o que está acontecendo. Por que que não sai daí e vem falar o que está acontecendo? Volto daqui a pouquinho. Desculpa. Coração, meio-dia. 49 minutos. Eu quero falar com você. Que gente que coopera cresce. Eu quero falar com você de Sicred. Sicred é uma agência bancária como outra qualquer. Só que ela é em forma de cooperativa, gente. Você é dono dela. Todas as regras duras do Banco Central são aplicadas também na Sicred. Você tem toda a proteção. Você tem todo o Banco Central por trás fiscalizando ações, vendo se o seu dinheiro está sendo bem cuidado. As grandes vantagens é que quem decide está sempre muito perto de você. Não está lá em São Paulo. Não, está aqui. Sempre perto de você. Cartão de crédito, limite especial, cheque, financiamento, conta. O cartão de crédito para o seu filho, cartão de crédito para você viajar o mundo. Não interessa. Você tem tudo o que você tem em um grande banco, você tem aqui no Sicred, com as menores taxas e com a decisão saindo praticamente na hora. A grande vantagem é que todo o lucro que a cooperativa tem é dividido entre os milhares e os milhares de correntistas e sócios da cooperativa. É por isso que está escrito aqui. Gente que coopera cresce, mas cresce mesmo. Eu tenho ao vivo agora do nosso Conexão Mato Grosso com o repórter Jacques Calil. Olá a você, cidadão Kane, imperador de todos nós. Que delícia agora no ar-condicionado, Lino. Que diferença. Muito melhor aqui. Eu estou aqui com o diretor-geral do SAMU, Lino Coronel do Corpo de Bombeiros, Vicente Manuel de Deus Neto. E ele traz aqui para nós, não chega a ser uma novidade, mas uma ótima notícia, que é o retorno de um serviço de atendimento muito importante para Cuiabá, que chegou a funcionar e ficou parado praticamente um ano. São as motolâncias que serão pilotadas por enfermeiros, preparados inclusive com equipamentos para primeiros socorros. É isso, coronel? Sim, é isso que nós estamos proporcionando à população de Cuiabá. Mas antes de mais nada, quero agradecer a Lino pela possibilidade, em nome do secretário Eduardo Bermudes, em nome de toda a família SAMU, por poder estar aqui. Podendo ter essa conversa com toda a população do nosso estado. Bem, o serviço de motolância nós chamamos de GEMAL, que é Agrupamento de Motolâncias de Atendimento de Urgência. É proporcionar à população de Cuiabá e Varzegrande acesso a um serviço que já é prestado em grandes centros do nosso país, que visa diminuir o tempo resposta do atendimento pré-hospitalar realizado pelas equipes do SAMU. Então essas motos, elas chegam aos locais de ocorrência para atender as vítimas com maior celeridade, com maior pressa, diminuindo de forma considerável o tempo resposta. Essas ambulâncias, essas motos, elas fazem parte de todo o protocolo de atendimento pré-hospitalar. Então elas chegam ao local, elas fazem a segurança do local, do sinistro, proporcionando segurança à vítima ou às vítimas, fazendo a avaliação do estado, a estabilização e a mobilização. Então, cabendo apenas às ambulâncias, que demoram mais para se deslocar, o transporte. Necessariamente e nem obrigatoriamente, o transporte pode ser feito pelas ambulâncias. Então isso pode disponibilizar que as motos atendem uma ocorrência e a ambulância está atendendo outra ocorrência, melhorando e dinamizando mais o serviço. São o piloto e o passageiro, são motociclistas e são enfermeiros? É, não é um piloto e um passageiro, são dois pilotos. São duas motos que andam em dupla para facilitar o serviço. Ah, são duas motos? São duas motos. Nós temos hoje três motos, duas atendendo a população e uma de reserva em caso ocorra algum problema mecânico em uma delas. Então são dois moto-atendentes que fazem a primeira abordagem a uma vítima. Por que você optou por duas motos e não uma moto com dois atendentes? São técnicos de enfermagem ou enfermeiros. São duas motos porque um pode auxiliar o outro ou um pode ajudar o outro. Enquanto um está fazendo e proporcionando a segurança do local do sinistro, o outro já pode estar atendendo a vítima. Por quê? É muito importante estabelecer as rotinas. Então nós precisamos preconizar a hora ouro e o minuto diamante a essa vítima. Então nós botando apenas um socorrista para atender essa vítima, ele pode também ser uma vítima se ele não contar com o parceiro. Porque muitas vezes o serviço não é feito por etapas. Primeiro faz um para depois fazer o outro. Enquanto um está fazendo a segurança, o outro já está estabilizando, o outro já vai para avaliação. Então o processo é muito dinâmico e de resposta rápida. Então por isso que nós achamos dentro dos protocolos internacionais que o sistema funciona em dupla. Eu só quero entender uma coisa para me concluir aqui. As motolanças podem atender qualquer ocorrência ou quando fica claro que vai ser necessário o transporte e aí vai a ambulância? Existem duas especificidades de atendimento do SAMU, os clínicos e os traumáticos. Em tese, as motoambulâncias irão trabalhar nas questões de trauma, que envolvem o direcionamento para os acidentes de trânsito. Mas, todavia, elas também possuem equipamentos para tratamentos clínicos, como os desfibriladores estáticos automáticos. Então elas funcionam das 7 horas da manhã até as 19 horas, prioritariamente em acidentes que envolvem o trânsito. Esse serviço já começou? Já começou. Ontem já houveram 15 atendimentos realizados pelas motolanças. Inclusive, em muitos deles, não houve necessidade da intervenção da ambulância. Agora é bom deixar claro que, por enquanto, são só duas motos aí, né, atendendo? É, a tendência é nós aumentarmos o serviço, porque, sem sombra de dúvida, ele vai facilitar e melhorar a qualidade do atendimento pré-hospitalar oferecido à população da região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Então, hoje são duas motos trabalhando em dupla e, no futuro, nós pretendemos ter três duplas funcionando em Cuiabá e Varzé Grande. Coronel, muito obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez, Lino, e queremos aqui convocar a população para trabalhar em prol de um trânsito mais qualitativo, com maior respeito e maior dignidade a todos, aos pilotos, aos transiundes e aos motoristas. Ok, Lino, é com você. Se você tiver alguma pergunta, aproveite a presença do coronel aqui ao meu lado. Quero sim, eu vou fazer uma. Primeiro, eu quero bater continência a esse coronel, porque vocês são os anjos desta Cuiabá, de todos nós, quantas vidas vocês salvaram, quantas pessoas que vocês resgataram. Eu acho isso maravilhoso. São profissionais que não são valorizados. Essas ambulâncias, a maioria vivem quebradas, vivem caindo aos pedaços. Já vimos imagens de socorristas e médicos ter que empurrar a ambulância para poder pegar. Mas nem por isso nunca desistiram, nunca pararam para reclamar, porque eles sabiam que mais importante estavam ali no chão, machucados, precisando por eles. Coronel, como é que está hoje a estrutura física do SAMU? Bem, Lino, hoje nós possuímos dez bases descentralizadas. Elas atendem os municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Poconé e Chapada. São cinco veículos em Cuiabá, três em Várzea Grande, um em Chapada dos Guimarães, um em Poconé. Dos cinco veículos que ficam na capital em Cuiabá, duas são suporte avançado. Contam com médicos e equipamentos para um atendimento mais detalhado e mais pormenorizado. As outras três são suporte básico, que também compõem uma equipe da área de saúde, porém com equipamentos e materiais um pouco mais restritos. Em Várzea Grande também há um suporte avançado, com médico e duas suporte básico. Poconé e Chapada são suporte básico, mas Cuiabá também faz a regulação nos municípios de Juína, Aripuanã, Conisa, Cotriguaçu e Brasnorte. Bem, o sistema hoje está dentro dos padrões internacionais de atendimento pré-hospitalar, mas sem sombra de dúvida nós não podemos sossegar com isso. E nós estamos buscando aperfeiçoamento, renovação de frota e alternativas para melhorar a qualidade do serviço. Uma delas é também estabelecer os pontos estratégicos operacionais. O que vem a ser isso? Nós pegamos todas as estatísticas dos acidentes nos seus horários e nas suas vias e buscamos levar as ambulâncias para mais próximo desse circuito de probabilidade. Então hoje nós temos oito pontos estratégicos em Cuiabá e Várzea Grande. Então a partir das 16 horas os veículos ficam em pontos estratégicos. Quais são eles? Miguel Sutil, Avenida do CPA, Fernando Correia, Avenida das Torres, dos Trabalhadores. Em Várzea Grande, na Avenida Júlio Campos, Filinto Miller e Avenida da FEB. E isso diminui o tempo de resposta. Mas o governo do estado já vem investindo através do secretário Eduardo Bermudes e nós já estamos planejando a renovação de frota. Muito obrigado pelo carinho. Gostaria de ter mais tempo para a gente conversar. Mas eu deixo um convite aqui para o nosso programa de rádio para que possamos falar mais sobre isso. Interessante essa distribuição dos carros, principalmente depois das 17 horas, onde muitos acidentes têm acontecido na hora do rush. Então, estrategicamente espalhado pela cidade. Parabéns, Sabu. Ainda bem que vocês existem. Ainda bem que vocês existem. Alessandro, não vou conseguir resistir a todas as mensagens aqui, mas eu vejo a Zaqueline reclamando que a Primadária está há mais de duas horas no pronto-socorro de Várzea Grande. E até agora não atenderam. Sabe por quê? Porque o pessoal está almoçando. É só uma escalazinha, gente. Bota uma para almoçar e outra para atender, pelo amor de Deus. Ou avisa lá o cidadão que está morrendo. Olha, moço, não aguenta um pouquinho tua dor aqui que não vai bater uma boia e já volta aqui para falar com vocês. É gestão. Gestão. Não mais do que isso. José Lissintra, um abraço. Madu, Copema, um abraço para você. Júnior, também um grande abraço. Eu não consigo registrar o teor das mensagens. Pelo nosso tempo, sem dúvida alguma. Mas só uma que eu quero registrar aqui, se você me permitir. O Júnior cobrando, se está certo, se é sensato, se tem coerência, o governo colocar algumas famílias sírias no Bolsa Família. Nesse movimento eu apoio, sabe, Júnior? O que essas pessoas estão sofrendo ali. Apanhando, morrendo, dilapidadas, dilaceradas da alma. Não tem para onde ir. E como não chega nem a língua a falam aqui, é muito importante que nós possamos ajudá-los nesse primeiro momento. E esse povo é um povo ordeiro, lutador. E você pode ter certeza que é o primeiro sinal de dominar a sua língua, eles vão deixar o Bolsa Família. Já estão fazendo comida na rua para vender, em São Paulo, nas cidades onde eles estão morando. Eles estão sobrevivendo. É um povo laborioso, é um povo lutador, sem dúvida alguma. Eu gostaria que todos nós pudéssemos ser complacentes e mais humanitários possível com essas famílias que têm sofrido demais com o que está acontecendo ali na Síria, naquela região toda. Então, por isso que eu digo que eu realmente concordo. Acabou nosso tempo. Obrigado por esse segundinho a mais que vocês me deram só para responder o Júnior. Amanhã, meio-dia aqui, se Deus quiser. E tomara que ele queira. E o Júnior 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 Então, só dá um tempo no celular, dá uma... Entra no livro aí, ou no silenciador aí. Obrigado.